Oi pessoal, esse vídeo é um geradorzinho que eu estou fazendo, estou montando, ele chega a 100 voltos, esse daqui eu quero botar no local de um que tem ali, esse que tem ali ele só alcança 9 voltos, é um de impressora, só que eu já fiz várias coisas com ele. Esse daqui, ele é o motor de uma esteira, então ele é colocado nessa posição aqui, desse jeito, tem as peças, ele tem as peças bem curtinho de montar, de fazer os vídeos, este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo dele, então essa peça é colocada aqui, para segurar a hélice, então já fiz o teste, ele roda aqui tranquilo aqui, depois em seguida já coloco esta peça aqui, parafusada, e vou colocar lá em cima, para que ele gere energia, ele gera 100 voltos, 100 voltos vai chegar o que? Só vai dar para acender no máximo duas lâmpadas grandes, eu já testei aqui, eu já testei aqui a voltagem dele, testei e ver como é que fica, então, quero botar em cima ali de um poste, para ver se o vento, com o vento, ele vai alcançar mais vocais. Aperaiz dele só chegou, aperaiz, só chegou a 7, 8, mas mesmo assim dá para fazer alguma coisa, então vamos ver, eu coloquei um jogo de luz aqui ao lado, um joguinho de luz de 2,5 voltos, não é aquelas luzinhas de ave de natal, são umas luzinhas grandes aqui, que só um volto não acende, é mais que 3 leds junto, então, vamos fazer o teste e ver se elas acendem. Bem, aí não, então vamos ver para o outro lado, vejam, está acendendo, apagou, está acendendo, veja que está acesa, veja no vídeo, está todas acesas, aqui tem 20 lâmpadas dessas, vamos ver mais próximo, eu vou acender, e vou mostrar mais próximo, para que vejam elas acendendo, vejam, todas elas estão acendendo, todas, este é um vídeo de SJ Ushua, que vai para o meu canal, no YouTube, é mais um dos vídeos, de SJ Ushua, então vamos ver mais uma outra coisa, agora eu vou desligar as lâmpadas, e vou ligar este rádio, está certo que o rádio é baixa frequência, as lâmpadas são baixa frequência, baixa voltagem, mas, eu não vou botar uma coisa de 150V, para que ele não funcione, tem que começar de pouca voltagem, para depois, colocando algum de mais voltagem, até saber qual é o alcance dele, o que sustenta ele, já queimei um rádio, então vamos ver, se o rádio toca ou não, e não tome tanta força não, o rádio vai precisar, um pouquinho aqui, para que o rádio toque, vejam, o vídeo de SJ Ushua, o rádio toque sem pilha, sem energia, sem bateria, só com energia eólica, de um gerador, montado pelo SJ Ushua, logo logo, vou postar, um gerador maior, em meu canal, que gera energia para dentro de uma casa, assim, para obter o inversor, e as duas ou três baterias grandes, para que dê tudo certo, este é mais um vídeo, que vai para o canal de SJ Ushua, o gerador que gera energia eólica, então, vejam, meus seguidores gostam deste vídeo, e mais uma vez, este motor, é um motor de esteira de ginástica, então, peguei, modifiquei, fiz algumas coisas nele, vejam, bem pertinho, modifiquei, aqui é a peça de modificador, pvc, aqui já foi nele, aqui é mais uma peça de pvc, para segurar a hélice, e tem mais uma, mais esta peça, que vai para frente, aqui, para completar, é uma peça de ventilador de teto, a hélice foi feita, com uma peça, ventilador de teto, aqui de máquina de lavar, fiz as hélice, e este prato aqui, de um ventilador deste aqui, que é um ventilador de teto, pode ver, então, aqui na minha sucata aqui, aqui é mais um ventilador também, que ele só não faz a gerar, mas ele roda bem só, logo, logo em seguida, vou postar este daqui, este aqui é o grande, só que este aqui só vai funcionar com um motor puxando, tempo, porque este ele chega, se eu não me engano, a 370 volts, este aqui é um outro, de uma esteira também, de ginástica, ele tem rotação por dois lados, e funciona muito bem, já testei, e a rotação dele é essa, acho que vai chegar nos 150 watts, ou 170, bem pessoal, e o vídeo é só isso, e tudo bem para vocês, e tenham uma boa tarde, e um bom domingo para todos, espero que gostem do vídeo, e que vejam lá em meu canal, SJSU, e que bote lá um likezinho para mim, um gostezinho, que eu agradeço muito, e obrigado, e tchau, tchau. E aí E aí